Queridos amigos da internet, venham apresentar essa caixa de som SKP, é de origem chinesa, ela rende 290 watts, alto-falante 15 polegadas, drive, nesse caso essa caixa aqui é especial, o drive já é um Selenium ST250TI, ok? Titânio, para produzir as frequências mais elevadas, ok? Tem um dissipador aqui, ela é toda completinha para fazer som outdoor, indoor, tem uma boa potência, uma boa dissipação aqui, e aí fica algumas dúvidas em relação a quem consertar, ok? A Gia Informática Eletrônica, né? Dispondibiliza aí todos os componentes, ok? Toda a mão de obra necessária que você possa fazer a manutenção. Recupera essa caixa, tira os defeitos eletroeletrônicos, corrija as frequências do médio, ok? Tanto é, o original, ela não tem tanto agudo ou tanto médio, então é possível as correções nas determinadas frequências que você possa ter um som de qualidade, ok? Vou aumentar aqui, ó. Então, para vocês aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ou praticamente o Brasil inteiro, possam saber que eu trabalho com isso, e vocês podem contar comigo, ok? A Gia Info Eletrônica, do Som Vintage ao Notebook, agradece a sua visualização. Muito obrigado!